já comecei a fazer vai na frente olá pessoal do youtube então vamos a caminha da Ronil essa é minha sobrinha Nargis diz lá o olá ok vamos começa a caminhar, fica lá em frente então o vídeo de hoje é praticamente aqui na avenida Eduardo Mondelani neste momento são 18 horas e 15 minutos 18 e 15 minutos sim 18 e 15 minutos esta é a avenida Eduardo Mondelani aqui na cidade de Maputo estamos aqui na zona de Ronil Ronil daqui a pouco vamos pegar no capuchinho não porque não vamos pegar a chapa espera um momento se eu quero fazer um closet veja lá com certeza são bonitos mas não estão a ser bem cuidados ok aquela senhora está andando ali na frente ela deve estar cansada é melhor andar depressa aqui para aqueles que não estão inscrito no canal por favor se inscrevam é melhor andar com Tiane não pode andar comigo espera um momento só eu quero fazer mais um close esta é a zona de Ronil este é um hotel este é um hotel hotel Renzo hotel acredito que é um hotel interessante sim o que eu quero te falar? então já chegamos na Ronil já chegamos na Ronil? na Ronil é ali ou esta zona chama-se Ronil basta lá por causa desse carro aí vamos para aquele lado de lá este aqui é o restaurante Jimmy neste momento estamos aqui na avenida Carlos Max Sim, Carlos Max sim, Carlos Max momento só temos que atravessar cuidado aí cuidado aí vamos se embora não percebi? se embora lá se embora lá o que significa se embora lá? vamos lá momento só este vídeo está um bocadinho curto queres fazer alguma coisa interessante Nargisse? não Tiane pode ir vai então dar um olá para o pessoal Tiane não quer não quer estar comigo eu espero que tenha gostado do vídeo é curto mas interessante eu espero que tenha gostado do vídeo já vamos no espera um momento tchau 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 tchau